Um indivíduo do sexo masculino, maior de idade, cidadão do estado estrangeiro, foi detido na ilha de São Niclau para efeito de extradição. O mesmo foi apresentado ao Tribunal de Relação, que determinou a sua prisão provisória até a sua extradição. A delegada do ICA em Santo Antão admite que a ilha tem sido bastante falada em relação ao abuso e exploração sexual de menores, facto que demonstra seu ver a indignação das pessoas a esta problemática. Em São Vicente, as unidades sanitárias de base de São Pedro, Salamança e Calhau vão ser agora transformados em postos de saúde, numa parceria entre a Delegacia de Saúde e a Câmara Municipal de São Vicente. A intenção foi confirmada durante o ato de assinatura de um protocolo entre as duas instituições. Após três meses de paralisação devido à pandemia da Covid-19, a Rede de Emprego e Empregabilidade na Ilha Brava fez a programação das atividades e o plano de ação até abril de 2021. Em Santiago, o ministro adjunto do primeiro-ministro Rui Figueiredo inicia uma visita de dois dias ao interior da ilha para se interar das obras nos conselhos que permitem o desenvolvimento sustentável integrado dos municípios. Empresários na Ilha do Sal pedem a flexibilização dos horários de funcionamento por forma a aumentar os seus rendimentos. Dizem que as exigências são muitas, o que lhes obrigam até mesmo a reduzir os funcionários e fechar os estabelecimentos. Dizem que as exigências são muitas, o que lhes obrigam até mesmo. Dizem que as exigências são muitas, o que lhes obrigam até mesmo.